Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Olimpíadas 2021 para os cartões de crédito. Esses cartões estão dando o que falar, hein? Vem sendo aprovado em massa durante o ano 2021 e agora para as Olimpíadas é a sua vez também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha, naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum de janeiro para cá e a gente está no começo do ano consegui aqui lá Tampes, Azul, os melhores Platinum tem um safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black estou também seguindo as estratégias dele eu consegui de movimentação de conta porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Mastercard Black valeu aí? siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele valeu, tchau galera! gente, vamos começar então agora essas Olimpíadas dos cartões de crédito começando com o Grupo Carrefour Atacadão e Carrefour esses dois cartões realmente vêm navegando nas Olimpíadas 2021 o cartão Carrefour, ele pode ficar livre da anuidade se você fizer compras com cartão em qualquer estabelecimento do Grupo Carrefour já o Atacadão, você leva descontos comprando nas lojas do Atacadão no supermercado Atacadão o cartão é bandeira Mastercard Standard Internacional já o cartão Carrefour é o Visa Gold que também pode ficar livre da anuidade usando o cartão os dois cartões você pode ter vários benefícios usando o cartão nos estabelecimentos exclusivos como farmácias, supermercados, Atacadão junto aos cartões Carrefour e Atacadão são cartões que vem liberando muita gente no canal são milhares de membros e inscritos sendo aprovados com os seguintes limites mil, mil e duzentos, mil e quatrocentos, mil e oitocentos dois e duzentos, dois e quatrocentos três, quatro, cinco, sete mil, oito mil, quatorze mil reais são os limites que os membros do canal mandaram pra gente aqui embaixo dos vídeos e também já convido vocês caso sejam aprovados ou foi aprovado a um desses limites que eu acabei de falar comente aqui embaixo no vídeo também pra galera ver os limites que foram aprovados também aqui no nosso link através dos cartões Carrefour e Atacadão vou deixar aqui embaixo pra vocês os dois links deste cartão do Carrefour e Atacadão pra vocês também tentarem as aprovações, tá ok? e agora dois cartões que vem jogando um bolão aqui, hein? esses cartões desde o início do ano aprovando a galera em massa aqui mesmo o cartão MOBA e o cartão Melius do Banco Pan são cartões co-brand, parceiros do Melius e MOBA onde vocês também ficam livres da anuidade do cartão o Melius não cobra anuidade junto à bandeira Mastercard cashback 0.8 em todas as suas compras e você pode ganhar mais cashback comprando junto ao aplicativo do Melius Melius Mastercard Standard internacional sem anuidade nenhuma emitido pelo Banco Pan já o MOBA você ganha 1% de cashback em suas compras usando o cartão Visa Classic Internacional sem anuidade também o cartão MOBA é emitido também pelo Banco Pan e você pode contratar tanto o Visa Classic quanto o Melius Mastercard Standard através desses links que ficam aqui embaixo do vídeo pra vocês também poderem apreciar aí caso não tenha nenhum cartão de crédito é mais duas opções pra vocês contratarem e talvez ser aprovado junto a esses cartões até agora Carrefour, Atacadão, Melius e MOBA e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito nosso site com alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também outro cartão que explode aí na imprensa, na mídia é um cartão das Olimpíadas com certeza é o SX do Santander esse cartão é um cartão Visa Gold Internacional sem anuidade desde que você mantenha duas chave Pix cadastrada ao Banco Santander ou pagando faturas mensais de 100 reais ou mais isentam a anuidade deste cartão o cartão Visa Gold ele tem garantia estendida tem os benefícios do Visa, Vai de Visa, Visa Checkout e outros benefícios que o cartão Visa Gold tem o cartão do Santander ele não tem programa de pontos junto a este cartão mas é um cartão que geralmente vem liberando limites e sendo aprovado com maior facilidade para a galera aí uma porquê é um cartão que vem sendo comercializado pelo banco há muito tempo e a todo vapor sendo o cartão free transformado em cartão SX certo? caso vocês queiram esse cartão aqui está o link para vocês também do cartão SX Visa Gold outro cartão que vem dando o que falar é o cartão do Banco Pan sem anuidade o cartão do Banco Pan sem anuidade também aparece nas Olimpíadas é, esse daí vai jogar um basquetão hein esse cartão do Banco Pan tem na versão internacional na versão Gold e versão Plat nos três links aqui você pode solicitar um desses cartões aí do Banco Pan sendo que o cartão internacional não tem anuidade certo? então caso vocês queiram esses são os cartões que também jogam basquete legal aqui nas Olimpíadas viu? e o cartão do BMG que também vem aprovando aí hein olha o meu limite 20 mil reais sendo aprovado nesse cartão do BMG na conta digital BMG mais cartão sem anuidade Standard Internacional BMG você abre a conta através desse link preenche seus dados sendo aprovado você solicita o cartão de crédito do BMG Standard Internacional o meu limite 20 mil reais é um limite legal pra um banco digital que é, tem um cartão apenas na versão Standard né então tá aí pra vocês as Olimpíadas 2021 com os cartões de crédito agora uma rápida pincelada aos crédito pessoal também que vem sendo aprovado em massa aqui no canal empréstimo bom pra crédito né você clica nesse link vai abrir aí mais de 30 empresas vai oferecer pra você uma linha de crédito pessoal de empréstimo caso você esteja necessitando tá certo? e empréstimo também SIM da financeira SIM caso vocês queiram o link da empresa SIM também tem a empresa SIM é um grupo Santander então também pode ser aprovado com taxas de juros reduzidos viu? a partir de 1h49 você pode ser contemplado ao empréstimo da financeira SIM também Olimpíadas 2021 aqui no canal cartões de crédito alta renda com os cartões que não cobram anuidade que podem ficar livre da anuidade gastando ou tendo desconto com os seus cartões tá certo? aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda todos os links aqui embaixo do vídeo pra vocês caso queira solicitar um desses cartões pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Di Bruno um grande abraço Whatstore um grande abraço Marcelo Fragoso um grande abraço Klisman um grande abraço Marco Júnior um grande abraço Jennifer Sanches um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau